Opa! Rapaziada, hoje eu posso dizer novamente que o vídeo é dedicado à família Eu vou tentar dedicar ele totalmente à família Igual o último vídeo de Vegeta 4Family Porque digamos que o intuito da equipe é basicamente o mesmo Um personagem tem que morrer para os outros ficarem fortes Dessa vez é o Gotenzinho Ele tem um bônus legal para a SonFamily Um bônus de troca ali para a SonFamily Que é bacanudo, tá ligado? Então, mano, aplica os seguintes efeitos para ele Ah, não, isso daqui é outra fita É isso daqui, ó Aplica os seguintes efeitos para os aliados Seabirds e SonFamily quando esse personagem é trocado para a SonFamily Então ele vai regenerar aqui Vai ganhar 20% de dano infligido Enfim, tem bônus interessantes E ele é um SonFamily Ou seja, quando ele morrer, o Gohan vai virar o cão Tá ligado? E lógico, dois personagens que garantem no final Eles se garantem no final Se o caldo azedar Eles vão dar uma garantidinha ali no final Para, né, resolver tudo Caso esteja tudo, né Tá tudo dando ruim Gohan e Goku resolve Meus equipamentos não estão tão legais Principalmente para híbridos aqui Então o Gohanzinho está com esse equipamento mais ou menos Enfim Mas dá para jogar de boa, tá? Enfim, sem a isolação Bora para esses PVPs Temos um EGT O Gokuzinho pode ser um problema Ver se vale a pena dar backdash Ah, essa habilidade é uma bosta É verdade Tá, o Goku entra com redução de dano Então não necessariamente a gente precisa dar encover Mas o dano está sendo alto Não está com a velocidade para o Shakarta ainda Então, ok Se ele colocasse o Godita Eu usava o Gohanzinho Opa, calma aí Tchau, né Primeiro combo eu tomei a RR Vamos dar blast Vai É como eu disse O Tenzinho Pela família Acertamos Ótimo Então ele perdeu a RR dele Vou ficar desperdiçando carta ainda Efeito Vanish Pegar mata É Não pegou no que eu queria que pegasse Mas ok Não, não é meu querido Poderia fazer a ult Poderia Vou fazer? Não Nossa, mano Miss clique na Miss clique na Aquele bugzinho Que a gente já vem comentando há muito tempo Se você clicar aí no i Tristeza Resolvido o problema Poucas ideias Deu certo O Tenzinho nem precisou morrer Não precisou sacrificar For a Family Enfim, bora pra mais uma Nossa, uma Family boa A dele Versus uma Uma Family ruim A minha Simples Só que meu gorrãozinho não seja bom E meu Namek também Mas os deles são melhores Se eu conseguisse fazer um Se eu conseguisse fazer um single e me dar com Ah, ele já Dar o T Ah, vai arrancar muita vida não Se trocar no frente dele é uma boa ideia agora Ainda não Vai, eu vou segurar Beleza Se largou Ah, velho Eu não sei por que eu tento fazer Beijo de aproximação Porque sempre larga Deixa nos comentários Se larga com vocês também Tá comigo, larga? Se eu fizesse um TEC Eu me ferrava, hein Ok Perfeito, eu sabia Isso daqui foi no mínimo suspeito, hein Muito, na verdade Nossa, mano Super suspeito Foi na hora do fake cover, mano Nossa, rapaziada Isso daqui é tristeza, hein Ele vai puxar dele também Já puxou, aliás Não Beleza Mano Foi suspeito demais A hora que eu fui fazer o fake cover E lagou na hora que eu tava na aproximação, mano Eu perdi o fake cover por causa disso Por causa de um lag, tipo Muito específico, velho Não sei Não sei Não vou julgar Não vou tirar conclusões precipitadas Mas foi super estranho Deixa aí o que não de vocês nos comentários, mano Eu não acho que existam Um mod de lag tão específico Que o cara fez Opa, ele vai fazer fake cover Vou usar agora Tá ligado? Mas foi estranho Enfim Bora pra última Regen Com o céu imorrível Vulgo Um dos personagens mais chatos da história Por que eu não previso? Na verdade Tá bom Bom não tá não, tá ligado? Mas ok Ah, ia foda Tá bom Como o DK ainda tá na primeira forma Não vai ser um dano tão absurdo Hum É um puta de um delay Dessa vez É um puta de um delay Direto a outro blast Jesus Cristo Não lag Aí é É isso É isso que acontece Rapaziada Pagou Os cara ganha Então continue Vai transformar O 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 Tá bom Cusão, tá bom Tá bom, pronto Ficou feliz Eu queria Eu queria mesmo Não posso fazer RR Lógico E eu deveria Tipo Guardar esse Special Move Tá ligado Pra tentar dar um Hitkill nele Com outro Special Move Mas eu só tenho um Minha no caso E G's Qualquer um que ele colocar Morre Não precisa colocar nenhum Eu G's Você tá moscando Não meu querido Vou colocar o Pavilha Se liga Tá bom Eu ia fazer uma puta de uma jogada Rapaz Eita, não, beleza Se eu Calma Acertamos Se eu tivesse feito o RR primeiro, eu quebrava o RR dele Deu certo A jogada que eu queria fazer era fazer o Ele usar esquiva Então tipo, ele acharia que eu ia fazer o RR direto Eu ia fazer um single, ele esquivar E aí sim, eu fazer o RR Seria uma puta de uma jogada bonita Mas deu errado, mas ok, mano Esse tá sendo meu pushzinho, eu acho que eu vou tentar pegar Só top 15 mil, não tô com muito ânimo pra jogar Esse bugzinho que eu venho comentando há uns 3 ou 4 vídeos De você clicar e não ir Tá bem chatinho Ontem eu acho que eu joguei umas Cara, umas 45 partidas Eu perdi umas 6 ou 5 Tranquilo até Então tipo, não tá tão difícil Mas o bugzinho tá enchendo o saco Eu tô estressando em todas as partidas que eu ganho E tem esse bug, vocês tem noção? Tipo, eu fico muito estressado Mas eu ganho a partida Porém eu não aguento esse bug Então, não sei Veremos Pelo menos os 500 cristais eu garanto Enfim, isso aí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado desse videozinho De push Se vocês curtirem, eu sempre no finalzinho da temporada ali Trago um pushzinho Enfim, isso aí foi o vídeo Deixe seu like, seu compartilhamento Inscreva-se no canal Pra mais vídeos que eu mesmo Estou ficando por aqui E até a próxima E até a próxima